O crime chocou os familiares de Iara Marta Rodrigues, de 26 anos. Ela morava com um companheiro conhecido como Wilson, no bairro Monte Alegre, na zona norte de Teresina. Informações dos familiares dão conta de que ela era agredida constantemente e maltratada por Wilson, que é conhecido pelo envolvimento com drogas e com tráfico. No corpo, as marcas das últimas agressões. Antes de ser assassinada, Iara foi duramente torturada. Teve o corpo queimado em vários lugares com pontas de cigarro. Teve o pescoço quebrado ao ser estrangulada e os olhos furados. Iara Rodrigues deixou um filho de 3 anos. A mãe da vítima pede justiça e que a polícia coloque o bandido atrás das grades. A polícia mostrou para mim que não está nem aí, que sabe quem é. Na hora que eu falei o nome dele, sabe o Milton. Gaberu, tem muito dinheiro. A polícia tomou só o dinheiro dele, mas não tomou o carro. Ela pediu até, pelo amor de Deus, que eu não desse parte não, que era pior para ela. Eu me calei pedindo todo o tempo para ela. Ele tomou tudo enquanto foi o celular dela para não ligar para ninguém. Quando falava no celular dele, era viva a voz para ele ouvir o que a gente dizia, o que falava com ela. Vocês têm medo de represália dele aqui? Nem medo, porque ele ameaçou ela. Deve ter ameaçado nós, né? Deve ter ameaçado nós. Mas eu não tenho medo dele, não. Ele é um covarde, ele matou uma criança. Ela é uma menina, tem 26 anos, mas é uma criança. Olha o tamanho dessa criança para um monstro daquele, ele é um monstro. E aí